Nunca me esqueço E foi aquele chameguinho, aquele amasso Eu me entreguei e virei neném no seu abraço Mas ela foi embora amor, cadê você? E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe paixão E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja Quando o amor encharca o peito, embriaga o coração E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe paixão E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja Quando o amor encharca o peito, embriaga o coração Nunca me esqueço quando a gente se encontrou Eu dei um drible e chutei a solitão Foi de primeira que ela fez o gol Que balançou a rede do meu coração Foi uma festa, a gente correu pro abraço Chuva de amor até o dia amanhecer E foi aquele chameguinho, aquele amasso Eu me entreguei e virei neném no seu abraço Mas ela foi embora amor, cadê você? E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe paixão E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja Quando o amor encharca o peito, embriaga o coração E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe paixão E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja Quando o amor encharca o peito, embriaga o coração E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe cerveja E toda vez que eu lembro dela, dá-lhe paixão E toda vez que eu lembro dela Dá-lhe cerveja quando amor encharca o peito Embriado o coração e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe cerveja e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe paixão e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe cerveja quando amor encharca o peito Embriado o coração e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe cerveja e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe paixão e toda vez que eu lembro dela Dá-lhe cerveja quando o amor encharca o peito Embriado o coração e toda a mitochondria dela Dá-lhe cerveja...